Nossa atividade natureza e sociedade hoje é no livro na página 35, ok? Nós vamos continuar trabalhando os cômodos da casa. Nós trabalhamos diferentes tipos de moradia e na nossa última aula nós começamos a trabalhar os cômodos da casa, que são as partes onde são divididas a nossa casa. Claro que cada casa tem cômodos diferentes umas das outras. Vamos prestar atenção no comando DV? Aqui está pedindo para que a gente ligue cada objeto ao cômodo no qual ele deve ficar, ok? Nós temos aqui o chuveiro, a geladeira, o sofá, o liquidificador, a cama e a televisão. São objetos. E desse lado nós temos o quarto, o banheiro, a sala e a cozinha, que são cômodos da casa. A diferença é essa, que nós temos objetos e que nós temos cômodos da casa. Mas cada objeto desse aqui é guardado em nenhum cômodo da nossa casa, né? A gente não pode deixar o chuveiro no meio da sala, o liquidificador dentro do banheiro, o sofá na cozinha, a cama na sala, né? Cada um tem que ficar no seu lugar certinho. Então vamos começar. Nós temos o chuveiro. Aonde que o chuveiro fica na nossa casa? Qual é o cômodo da casa que ele fica? No quarto, no banheiro, na sala ou na cozinha? No banheiro. Então vamos ligar aqui o chuveiro. Temos a geladeira. Em que cômodo da casa a geladeira fica? No quarto, no banheiro, na sala ou na cozinha? Na cozinha. Vamos ligar aqui. Temos o sofá. O sofá ele fica no quarto, no banheiro ou na sala? Na sala. Então nós vamos ligar aqui, ó. Ok? Temos o liquidificador. E qual cômodo do liquidificador fica? No quarto, no banheiro, na sala ou na cozinha? Na cozinha. Temos a cama. Em qual cômodo da casa a cama fica? No quarto. Vamos ligar aqui. E temos a televisão. Ok? Existem algumas casas que no cômodo do quarto também nós temos a televisão. Mas aqui na nossa tarefinha, nós vamos ligar a sala. Tá bom? Ao cômodo da sala. Ok? Mas também tem casas que tem no quarto. Se vocês ligarem ao quarto, não está errado. Ok? Então olha só. Nós ligamos aqui os objetos aos cômodos da casa onde eles devem ficar. Ok? Essa é a nossa atividade de natureza e sociedade de hoje. Está na página 35 do seu livro. Oi.